Obrigado, tá piscando, tá gravando, tá filmando Obrigado aí pela visita Falou, falou Ô Giovanni, eu só vou aqui comprar as canetas e já volto Peço aí molecada da bike Juiz aí molecada, é nóis Estamos aí nos aprontando para o evento de Sorocaba, Arena Show Car Vem que tem, vai tomar pau, caralho Vai, caralho Os caras só falam, tio Até hoje não encostou ninguém Então essa vai ser a grande oportunidade aí Pra vocês que falam que dá pau na MT, pô lá, tio Não vão nem trocar o pneu Vamos de Michelin mesmo Obrigado Certo, então Amanhã, a partir das nove horas da manhã Na Arena Show Car de Sorocaba Pode colar Dez reais o pedestre Moto não paga Carro paga dez Pedestre paga dez Carro paga dez Moto não paga Dia, vamos comemorar o dia do motociclista Beleza, beleza Então é isso aí, sábado maravilhoso Loja lotada Obrigado aí pela visita da molecada da bike Só acho que vocês tem que andar mais equipados Os moleque vieram lá do Socorro, lá perto da Procton Você imagina A gente faz esse caminho de moto Já cansa Imagina Os caras De bicicleta Se não cansa Então é isso aí Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho De todos vocês aí Que comparecem na loja É gratificante É sem palavras Obrigado aí Para os inscritos Não inscritos Aqui não se pede like Nem para se inscrever Certo Só fica quem gosta E quem é Não tem essa de fazer volume Não Aqui não tem volume O volume só é alto Escapamento Então é isso A loja de Indaiatuba Amanhã não funcionará Porque temos evento Geralmente quando não temos evento Estamos abrindo lá em Indaiatuba Até o próximo Os vídeos Não desliga Filha da puta